Bom Marujos, vamos lá, tava tendo aqui um pequeno vazamentozinho de água que a água quando cai de cima do casco ela escorre e vem aqui para um buraquinho e eu fiquei preocupado fiz um furinho aqui na hora que eu fiz o furinho a água borbulhou e aí eu resolvi fiz um outro furinho lá vi que a madeira tava meio úmida mas aqui eu não tinha conseguido acessar a madeira aí eu resolvi cortar um naco aqui para ver o que tem aqui dentro né E aí a hora que eu entrei aqui dentro eu encontrei a madeira que já tá desfeita. Sei lá né acho que eu vou ter que abrir e refazer mesmo. Então vamos lá um pouco. Vamos lá um pouco. Sia. Há. Vá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui já chegou na madeira. Está seca? Está sequinha. Parece que está sequinha. É só aqui. O problema maior é ali mesmo. É. Então talvez aqui a gente tenha que abrir mais para ver a extensão do problema. E aqui pode ver que aqui não tem nada. É só essa faixa aqui. Agora, aqui pode estar, né? Aonde se passa boeixo. Bom, quer fazer mais um furo aqui? Faz. E aí a gente vira. A gente vira mais um aqui, né? Entrou, seu Davi. Oh, meu Deus. Olha aí, sete. Olha aí. Saiu. Aí a pessoa está enorme, né? Está forte, né, seu Davi? Olha. Esse barco é superlativo, né? Mas... Dá metade dos 23. Olha o tanto de fibra aqui. Então... É para aguentar aquele barcão, seu Davi. Tem que ser. Aqui não está. Eu acho que aqui não está não. Está seco? Amor, não está tão seco quanto aqui. Mas a madeira está boa. Está boa. A madeira não está se desfazendo como essa aqui. Não. Está durinha. Opa. Está durinha. É ali onde acumulava água. É. Então, a gente vai ter que refazer aquela parte ali. Mas... Então, daqui para cá tem salvação. Para lá está bom? É. Aqui aparentemente... Aqui está bom. Aqui? Deve estar entrando por aqui também, viu? Amor. É possível. Por aqui, por esse outro pedaço. Porque ali está a madeira não está ruim, mas tem mais umidade do que aqui nesse caminho. Então, eu acho que os problemas são próximos. Aqui próximo e aqui próximo. Mas ele está entrando por aqui. É. O senhor está vendo que tem um buraquinho. Ah, é. Tem um buraquinho aqui. Do tamanho de uma fineta. Não. De um rabito e mais dentro a água que nem entra. E é só aqui, meu... Olha, galera. Estamos aqui. E a madeira é grossa, hein? Estou fazendo uns furos aqui no leme para ver como é que estava aqui. E a gente achou que estava com uma infiltração de água. Mas, aparentemente, tem alguns pontos só mais próximo da entrada dos furinhos que está com água. A gente fez vários furos aqui. Fez um furo aqui. Outro ali. Seria não tirar mais. Outro aqui. Aqui é inox direto. Inox solto aqui direto. Um outro ali que está com um pó em cima. Que está tudo seco. Mas eu acho que aqui não tem. A umidade mesmo é ali em cima que a gente vai ter que resolver. É, tinha umidade ali. E aí? 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 Se não quer sair é porque tá bom, se tivesse podre já tinha soltado. Não vamos arrancar não. Vamos meter pocos aí. Não sei se é bem assim que a água brota. Sinceramente, daí pode arrumar, que nem o Degaro falou, fazer uma cava lá, encher de... Não vai dar problema nenhum. Toca o aquecedor aí, esqueta a fibra, ele vai secar essa umidade. Porque esse daí o sol não resolve nada. Por que que não quer sair esse pedaço? Tá laminado junto. Ah, tá laminada a chapa. Galera, nós decidimos abrir para ver. Tá laminada. Tá laminada. A madeira aqui, a madeira tá bem ruim. Ela desceu mole, né? Tá. Eu percebi que o disco tá bem ruim. Agora falta pouco. A madeira tava toda molhada lá dentro. Não sei o quanto tava comprometida. Não sei o quanto tava comprometida. Eu acho que ela tá bem rígida, mas não sei o que que nós vamos fazer aqui. Mas deu o quê? Um centímetro de camada? Camada ruim? É. Aqui deu mais. Aqui deu mais. Amarujo, o Semia tá lá, passando aqui um epóxi nessa madeira, pra ela dar uma impermeabilizada também. A gente vai agora fazer a massa e vai colar esse negócio aqui. A gente vai começar a colar essas peças aqui de volta. Já tá tudo lixadinho, tudo bonitinho, tudo no jeito, pra gente poder remontar essa metade do leme aqui. Pessoal, a gente tá preparando tudo aqui pra colar outra parte do leme, do pedaço do leme que a gente cortou. Então, acho que vocês viram antes que a gente colocou essa madeira aqui, shapeou ela pra ficar na posição. Agora a gente fez uma cola bem forte de epóxi. Tá colando as peças que a gente comprou, que a gente cortou. Aí depois, nessas emendas aqui ó, a gente vai lixar um tanto assim mais ou menos ainda, aprofundar. e fazer umas cinco camadas na volta inteirinha da onde a gente cortou de laminação. Depois que a gente fizer isso, que tiver uma laminação bem forte, a gente lixa, maceia o que precisar com massa de epóxi e vai ter outra laminação nele inteiro com epóxi. Tá vendo? A gente tá aqui relaminando o leme inteiro depois do conserto da madeira que tava estragada. Seu Davi tá relaminando tudo aqui. Ó, o Lene foi todo laminado de novo. E agora seu Davi tá dando uma lixada pra gente fazer mais laminações. Porque ele só pode fazer três camadas na mesma laminação no máximo. Então, a gente fez, esperou secar, agora lixa e vem com as outras camadas. Como é que é, seu Davi? Quer um facão maior? Gente, isso tudo porque caiu uma chuva danada. É. E as coisas ficaram dentro do barco. E a gente tava aqui num galpãozinho aqui fazendo leme. Tá molhado ainda, né, seu Davi? Tá molhado, né, seu Davi? Tá molhado ainda. Tem que ter uma palha de chaguetes. Olha, galera, como ficou o leme. Laminado. Agora ele está pronto Vai ser lixado ainda Para receber a laminação de epóxi Agora tem que fazer o outro lado Igual que a gente fez desse lado Pessoal, o processo A gente faz várias camadas de manta Faz a de baixo menor A segunda um pouco maior A terceira um pouco maior E depois a gente faz uma laminação inteira Essa é a raiva? Não Só essa e acabou E a grande, né? Até ela está grande Ah, e a grande Então eu vou fazer primeiro essa A grande a gente vai ter que esperar um pouco aqui Tirar os calombos Ah, é a última A última é a vendedora Então eu vou fazer mais rápido Eu acho que de todo jeito A gente vai ter que dar uma amaciada Antes da outra Sim, eu já trouxe até a espátula Trouxe? Trouxe Achei que não ia precisar fazer a massa A gente vai ter que tirar as partes mais altas dessa aqui Como por exemplo aqui Acabou ficando Aqui também, ó Tem umas imperfeições Assim, aqui A gente dá uma amaciadinha Como a gente fez ontem Só que é hoje com espátula Não com a amaciadinha Não com a amaciadinha? Tá bom, não? Tá aí Não tem bolha? Eu não vi Não tô vendo não Se eu tô vendo A gente barata ali Tá ficando bonito esse concerto, viu? É Esse leme a gente caprichou Não, tá ficando melhor, é? É, porque assim Ficou melhor a gente trabalhar aqui com o outro Porque era só uma... Hã? Ficou melhor a gente trabalhar aqui com o outro Era só uma... Mas eu achei Eu achei que o outro lado ficou ótimo Não Não tô achando que ficou ótimo Falei que esse ficou mais fácil Ah, não Esse também era só um concerto pequeno, né? O outro era um... O lado todo, quase Agora o Edgar tá ali Ele vai aprofundar Nós vamos fazer uma massa em volta Com epóxi e fibra de vidro E pó de fibra E depois a gente vai laminar por cima Pra não correr o risco de entrar Água de novo por ali E depois de todas essas laminações que vocês estão vendo A gente ainda vai fazer uma interícia de epóxi Olha, o Edgar tá aprofundando aqui Porque tudo isso aqui a gente vai maciar e relaminar Com epóxi Com epóxi Marujos Marujos, rapidinho aqui Update A gente já laminou o leme como essa minha já tinha mostrado Falta só uma laminação epóxi Agora a gente tá fazendo a proteção do por onde entrou a água de fato aqui, tá? Eu tô escariando pra achar os veios de água que entravam lá pra dentro Vou injetar epóxi lá dentro Tanto aqui quanto lá embaixo Quanto depois na parte de baixo Na parte que pega aqui Aí depois eu vou fazer uma massa com Pó de fibra, fibra picada e epóxi E aí sim vou preencher esse pedaço E depois vou fazer uma laminação Olha, Marujos Não consegui filmar o processo Mas embaixo dessa massa tem Primeiro foi colocado só o epóxi Depois bastante manta picada Formando pedaços até maiores pra dar resistência E depois pó e aerosil Tanto lá quanto aqui Parece que ficou bom, né? O que vocês acham? Acho que agora Já não entra Opa Mais coisa nenhuma aqui Bom Marujos Estamos aqui então com Masterpiece Peça final pronta, tá? Então resumindo o que a gente fez com esse leme A gente abriu ele Deixou secar Arrancou toda a madeira que tava úmida Daí dentro Deixou secar mais ainda Depois de quase Dois meses secando Inclusive com soprador A gente veio lá Colou novas chapas De compensado lá dentro Com o epóxi Shapeou o leme de novo Colou as cascas Que a gente tinha tirado aqui Que estavam super grossas De resina Fez uma nova laminação poliéster Juntando essas peças Depois a gente fez uma laminação epóxi E depois massa epóxi Inclusive principalmente nesses pontos aqui A gente tá com massa epóxi Pra dar proteção Pra não ter nenhum furo aqui Como tinha, tá? Essa peça aqui Falta uma pequena lixada aqui Nesses acabamentos aqui Desses cantos E aí já é Pintura final Então Aqui a gente dá como encerrado O conserto do leme Se vocês gostaram de ver esse trabalho Dá um like Curte Compartilha com os amigos Essa nossa aventura aqui Com esse leme E se vocês quiserem ajudar a gente Tem lá o apoia-se Apoia.se Barra entre terras e mares Vocês podem ver lá Quais são as recompensas De ser um apoiador Não são valores altos Vocês ajudam a gente pra caramba E se vocês quiserem Tem um pix Que a gente vai estar colocando aqui Qualquer valor Que vocês quiserem ajudar A gente Ajuda bastante A gente Tocar essa construção aqui E tá com o barco Cada vez mais pronto Cada vez mais O jeito pra gente começar A nossa navegação Então gente Obrigado Valeu Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Desse brinquedo Consertadinho Agora eu posso botar ele no barco Desse brinquedo 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 Desse brinquedo